O prazo para tirar ou regularizar o título eleitoral termina hoje. Em Goiânia Longas, filas estão sendo formadas, mas nem todos precisam de atendimento presencial. Veja na reportagem do Lucilio Macedo. Hoje, 8 de maio, é o último dia para regularização do título eleitoral. E essa é a imensa fila da última hora que registramos na porta da Central de Atendimento ao Eleitor de Goiânia pela manhã. A fila começa aqui, estamos na porta do TRE, T1, aqui é o Estes Ribeiros. Está dobrando e dobra a fila. Tiquinho, vem aqui. Eu estou desde as 6h25, falando que ele liberou 100h às 6h, e a gente está aqui desde as 6h25, não vindo de liberação de 100h às 6h, ninguém falou em nenhum momento que ele ia liberar às 6h, o horário de funcionamento seria às 8h, e a gente está aí, está lotado ali. E aí? Você também está na fila? Estou na fila. Não, estou na fila não, estou no spa. Desde as 5h da manhã aqui na fila. E com essa alegria toda? Uai, tem que estar, uai. Mas deixou para a última hora, por quê? Porque é quis, né? Não, não, não. É o tempo mesmo. Trabalha muito. Trabalha muito. Fazer a biometria, né? Está difícil. A gente sai lá da T1 e tem fila. Gente do céu, pessoal aqui. Uai, tem churrasquinho também. Quanto é o churrasquinho aí? 10 reais. E a fila continua. Gente do céu, tudo bom? Não, vou falar. O que você quer falar? Eles daqui não estão colhendo biometria. Não, mas é lá dentro. Não, mas a moça falou assim que não vai colher, é só para quem for tirar título. Achei que eu ia desistir. Menina, mas você chegou às 4h da manhã. Isso. E deixou para a última hora, por quê? Muito trabalho, não se atentou, o que foi? Às vezes, né? O trabalho é falta de interesse da gente mesmo, né? Deu as 5h que eu estou aqui, vai sentar. Mas você está aí pertinho de ser atendida, porque já está quase entrando aqui no TRE. Ô, Glória. Ô, Glória. Uhum. Regularizar o que aqui? O título que eu deixei cancelar. Não, mas vai fazer o quê? A questão da biometria mesmo. Também, né? Vários atendimentos podem ser realizados pelo site do TRE. Tem que ter paciência. A Rose está tentando, mas está congestionado hoje. Eu estou, desde ontem, por volta das 11h da noite, tentando dar site congestionado, ou então trava. E depois travou, pediu para eu vir aqui. Antes das 10h da manhã, a central já tinha parado de distribuir senhas. Falou para mim que não tem mais gente. Não tem mais vaga? Não tem mais... Não tem gente. Mais senha para passar? É. O problema é que existe uma capacidade de atendimento diária. Pelo site, os atendimentos serão realizados até meia-noite. Mas como são muitos acessos, está caindo muito. Resta saber agora se o TRE vai voltar a liberar senhas presenciais no período da tarde. O repórter Matheus Oliveira chega com dicas importantes com relação a essa regularização direto do TRE aqui na capital. Inclusive, detalhando o que acontece com quem não fizer o processo. Com você. Oi, Luciana. Pois é, muita gente deixa para a última hora, né? E hoje é o último dia para você regularizar ou fazer a emissão do seu título de eleitor deste ano. Passado esse prazo, gente, passou hoje, aí não dá mais. Aí só em novembro para poder entrar novamente no sistema, para poder fazer algum tipo de alteração. Seja mudança de residência, mudança do local de votação, alguma regularização que você precisa fazer, equitação eleitoral. Ou seja, só tem até hoje para fazer isso. Inclusive, o Márcio está aqui com a gente. O Márcio Duarte, ele é chefe da sessão de suporte do cadastro eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Goiás. Márcio, pelo que a gente percebeu hoje, pela manhã principalmente, os pontos de regularização aqui em Goiânia estão completamente lotados. Muita gente tentando aí, aproveitando esse último momento para poder ficar em dias. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, Luciana. É, realmente a procura, nesses últimos dias, desde o início do mês, do dia primeiro, que nós abrimos no feriado, dia primeiro, abrimos no final de semana para atendimento, a procura aumentou bastante. Hoje nós estamos atendendo quase seis vezes mais do que seria o normal para atender até o início do mês passado. Realmente, o prazo se encerra hoje. A nossa sugestão é que consultem primeiro a sua situação no site do TRE, para ver como está a sua situação antes de tentar se dirigir a um cartório eleitoral. Além da forma presencial, que são os cartórios eleitorais, onde a pessoa pode ir para tentar regularizar, tem também o autoatendimento eletrônico, mas não é todo mundo que pode fazer esse autoatendimento. É, quem não tem acesso, às vezes não tem familiaridade com a internet, procura um amigo, alguém, um parente para fazer esse auxílio, basta entrar no site do TRE, www.tre-go.jus.br. Ali do lado direito tem lá o autoatendimento, a gente chama autoatendimento remoto, ali vai ver a sua situação e muitos dos pedidos, aliás, a maioria dos pedidos, dos serviços que são oferecidos nos cartórios, você consegue ali pelo site. Às vezes até mais rápido, né? Evita fila, pode fazer de onde você estiver mesmo, pelo celular. E para ficar claro para quem está vendo a gente, quais são os documentos necessários que a pessoa obrigatoriamente tem que ter em mãos para poder regularizar, para poder fazer o que for preciso? Um documento de identidade oficial, né? Carteira de identidade e o comprovante de endereço. Ou seja, isso aí é obrigatório, tem que ter. É, basta isso. E no caso de transferência, aí tem que ter um comprovante de endereço no nome do próprio eleitor, ou tem que ter de alguém próximo, como que funciona? É um comprovante atualizado, né? Não muito antigo, né? De preferência no nome do eleitor, ou de algum parente, da mãe também, pode ser. Quem não votou nas últimas eleições, como que faz? Olha, se você está só devendo por ausência de eleição, só não votou, Seu título continua regular, consulta lá no site ou no aplicativo, o e-título também pode baixar o aplicativo. Apenas falta pagar essa multa ou justificar essa ausência, não precisa de correria. Esse prazo não se encerra hoje. Hoje é o prazo apenas para se alistar como eleitor, fazer mudança da cidade onde você vota ou atualizar algum dado. Perfeito, Márcio. Obrigado pela sua participação. Então tá aí, Márcio Duarte trouxe esses detalhes pra gente. Por via das dúvidas, procura lá o site do TRE, entra no site do TSE, vê a sua situação, vê como que está, se está tudo ok, se é a cidade onde você vota mesmo, porque lá em outubro, né, quando as eleições estiverem ocorrendo, se você não regularizar até hoje, aí você não vai poder exercer aí, né, o seu direito de voto de escolher os próximos candidatos municipais. Luciana, eu volto com você. Muito obrigada pelas informações.